Fala aí galeria, tudo bem com vocês? Bom, eu estou bem. Mais uma vez presente aqui é o Luiz Fernando Vídeo direcionado para a plataforma do YouTube Assim que terminado tudo Da nossa conversação, da nossa explicação E da nossa, enfim, troca aí De conteúdo, sabe? Bom, sabemos que eu tô Voltando, eu tô muito focado nos Psicostimulantes, também alguns antidepressivos da classe Que ajudam pro TDAH Coisa um pouco incomum que eu costumo fazer Já que faço os estudos de psicofármacos Entende? Então Os Psicostimulantes também entram nessa classe Como os Psicotrópicos Entre outros Meu foco principal É com os estabilizadores do humor Antipsicóticos típicos e atípicos E Alguns antidepressivos típicos E muitos os trícipos Gosto também da parte dos Pesodiazepina Com o nazepan e diazepan entre outros Antidepressivos E muito agora eu tô focado sobre Tanto na medicação do grupo dos psicoestimulantes Que tem metifenidata e bislexandetamina Como também em dois antidepressivos Como a tomoxetina, mais conhecida como atenta E a bupropiona, mais conhecida como bupiozitron Eu queria comentar que Começando pelo metifenidato Tem a reitalina normal 10mg Tem a reitalina LIA 10, 20, 30 e 40mg E tem o conserto De 18, 36,4mg E o princípio ativo do colidrato De metifenidato Algumas pessoas se dão muito bem Outras não Então os dois princípios que existem no mercado brasileiro Liberado pela ANPIS É o metifenidato e a lisdexanfetamina O mais conhecido como bupiozitron Que é o similar Da taqueta farmacêutica Que é o Juneb Mas voltando sobre o metifenidato Há umas formas Que Eu conversando com uma amiga Que também ela tem TAB contra DH Ela comentou um método sobre a reitalina E eu venho a compartilhar esse método Novos estudos apontaram que A reitalina normal Pode se usar Até 40mg ao dia Contudo se dá um intervalo legal Nas doses Por exemplo Eu posso tomar 10mg Às 8, 8 e meia da manhã Posso tomar Mais outro De 10 ao meio dia Ou 2 horas da tarde E finalizando ali Final da tarde também Se isso não for prejudicar Teu sono Se você tiver muito problema Com insônia Faça o uso da reitalina Normal né De 10mg Até 2 horas da tarde É o mais aconselhado Não é muito legal Com o metifenidato Ficar usando Café Ou muito açúcar Na verdade O café da Acafelina Interfere muito No metifenidato Nem tanto Para a lisdexavetamina E o açúcar Para a patologia Deixando ele mais paralisado Deixando ele mais Até alguns casos Mais agitados Então alguns se dão bem Com metifenidato Outros se dão bem Com a lisdexavetamina Mais conhecida como Univance ético E de neve Similar Agora venceu a patente Em 2024 Foi autorizado Pela Anvisa Em 2010 A liberação Da sabedica Só para ser Comercializada E utilizada E O conserta É até legal Queria fazer um pouco Do gráfico dele Como é que ele Funciona O conserta Acerta 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 2,3,6,54 Aqui É a cápsula dele Quando você ingere A primeira parte Ela é absorvida Tornando Semelhante A ritalina Dez miligramas Uma sensação Prazerosa Essa aqui Ela contém Tipo Os microgramas Que Vai Liberando aos poucos Então Geralmente Na parte da tarde Faz isso E o efeito Da duração É entre Dez A doze Horas A gente Alivear É um comprimido Com sucado Que é uma divisória Que você Partiu No meio E cada pedacinho Fica cinco miligramas Quando você Faz a tomada Entre 25 A 40 Minutos É absorvido Na corrente sanguínea E elevado É feito Até o cérebro Que é usando A sensação De liberação De dopamina Na hora De adrenalina Nós vamos Bem estar Prazer Alegria Foco Concentração Mas tem que Repor Porque O pico Duas horas A duas Horas E meia É o mais alto Que causa Mais Fortemente A concentração Sim Mais liberação De dopamina Nos neurotransmissores Mais liberação De Norealina Também Nos neutros E a Rita Lina L.A. Na tomada Ela costuma Causar um efeito Legal e bom Mas não tanto Ela fica Muito oscilante Da liberação De dopamina Então você pode Sentir Picos De extrema Alegria De tranquilidade Trazer Foco Concentração E talvez Uma leve Depressão Assim Deixando triste Ou angustiado Mas já logo Passa O efeito É meio curto Entre Seis a oito Horas No máximo Sabe E também Não usei mais o quadro Agora ficou tudo ruim Mas vamos tentar A Lysdex Alfetamina Que é o Vivance Ou Geneve É um psico Estimulante Também Que tem a duração Do seu efeito De 12 a 14 horas E o pico Do efeito Dele É entre 3 horas e meia A 5 horas Olha O uso Do Vivance Costuma mais liberar Noradrenalina Que é o Hormônio Que vai no Neurotrussor Que causa Mais Atividade Mais Produtividade Mais Atento Mais Concentrado Né Só que Não tanto A dopamina Mas a diferença Do meia Que finidato Para a Lysdex Anfetamina É que a Lysdex Anfetamina Mexe muito Nos receptores Receptores Alguns receptores Até que Causa Uma sensação De uma gama Mais ampla E Como tendo Efeito Pico De 3 horas E meia 5 horas Tendo efeito Completo De 12 horas A 14 horas A Lysdex Anfetamina Ela é Um medicamento Mais moderno Mais aprimorado Ela foi Feita Nos Estados Unidos E foi vendida Para o Japão Para o ataque da farmacêutica Alguns se dão bem Como falei Antes Com medicinidato Outros se dão bem Com Lysdex Anfetamina Mas com o tempo Vai reduzindo Os sintomas Assim como Todas as medicações Costumam fazer E a troca Para um Para o outro Já o Otamocetina Que é um antidepressivo A classe Que ajuda No TDAH Que libera Uma proporção Boa Não tanto De dopamina Mas que é Um adjuvante Para quem Usa psicoestimulante Mas não está Dando conta Do TDAH Muitos relatos Que causam A ansiedade No começo De fato Essa medicação Causa Para quem É portador Que tem Uma comorbidade Tipo TAB Entre LH Como eu Nenhuma hipótese Para início Nem com O antidepressivo Que é O inibidor Da recaptação Da dopamina E da noradrenalina Nem até Os recaptadores Da inibição De serotonina Eu posso Na verdade Atualmente O que eu posso Usar No meu caso Para prevenir A depressão É continuar Com o Lítio Continuar Com a Ketiafina Para mais Seja um antipsicótico Arquitipico Ela fortemente Ajuda Na depressão E a outra higiene Que é o antiepilético Que ajuda Também Na depressão Bipolar Bom Está se aprimorando Muito Com o tempo Então Eles viram Que estão tendo Muitos casos Também De autismo Como de VH Surgindo aí Muito Eu acredito Que já Logo vai Sair outros Lançamentos De Princípio ativo De psicoestimulantes Né E vai ser Bom E outras Coisas Aprimoradas Para que Todos Na verdade Todos Mesmos Tenham Qualidade de vida Beleza Um forte abraço